Um bonito capítulo da história do automobilismo baiano foi escrito no final de dezembro. Com a inauguração do Circuito de Velocidade na Terra, diversos clubes participaram expondo carros e motos. Veja! O automobilismo baiano viveu no último final de semana mais um belo capítulo da história do esporte na Bahia. A Federação de Automobilismo da Bahia e a Prefeitura de São Francisco do Conde realizaram o Racing Days, que foi o evento que marcou a inauguração da primeira etapa no futuro Autódromo Internacional da Bahia. O evento reuniu ainda as diversas tribos do automobilismo em um mesmo local, num verdadeiro show de velocidade e adrenalina. Foram cerca de 20 clubes de automobilismo e motociclismo que mostraram a força do esporte motor em nosso estado. Durante dois dias inteiros de festa, os amantes do esporte puderam mostrar na exposição relíquias de diversos modelos esportivos e carros e motos que muitos só viam pela TV. Clubes como o do Opala, Manobras Radicais, Toyas do Brasil, Wangler, Harley Davidson e Baiano de Arrancada, por exemplo, escolheram as suas melhores máquinas e colocaram em exposição para a alegria do grande público que compareceu ao evento. Também foi possível encontrar o futuro do automobilismo brasileiro com os estudantes de engenharia da Universidade Federal da Bahia, expondo suas criações automotivas através de suas equipes Carpoeira Baja e Kart Fórmula Sai. O público acompanhou de perto todas as atividades do final de semana festivo, que incluiu a premiação dos integrantes dos diversos clubes e também de muitas autoridades que prestigiaram o evento. O Circuito de Velocidade na Terra, o primeiro do Complexo Automotivo de São Francisco do Conde, fica localizado no município franciscano, a 60 quilômetros de Salvador. O Circuito de Velocidade na Terra de São Francisco do Conde tem 1.600 metros de extensão, 14 de largura e 200 metros de área de boxe. Nas arquibancadas naturais, o bom público que compareceu teve uma visão privilegiada de todo o circuito e pode acompanhar de perto todas as belas disputas no circuito. O Racing Days teve o patrocínio da distribuidora de combustíveis Petro Bahia, do governo do estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, Sudesb e Faz Atleta, além da Prefeitura de São Francisco do Conde. O Racing Days tem 1.600 metros de extensão, 14 de agosto 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 de extensão, 14 Amém.